A Parábola dos Lavradores Maus A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o oferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores, arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro, matêmo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Conheça e se inscreva em nosso canal em espanhol. Faça parte desta grande obra. Levando a palavra de Deus a todas as línguas. Link segue na descrição.